Pela falta de emprego digno, muitos jovens estão a encontrar inúmeras dificuldades, até mesmo para suprir as necessidades mais básicas. Algumas práticas, como as apostas desportivas, estão a servir como refúgio para eles. A aposta veio safar muita gente. Graças a isso, agora pude pagar a minha formação, curso de cabeleireiro, não vou dizer a escola, mas o curso de cabeleireiro que eu estou a fazer, graças ao dinheiro da Prêmio de Beto no que eu trabalho. E eu trouxe mesmo mudança na minha vida. Está a trazer felicidade para alguns e tristeza, porque isso vem a aposta. O dia que você ganha, o dia que você perde. Ainda hoje ganhei, não é? Hoje ganhei, levantei, ganhei, levantei uma ficha de 25 mil quanzas, não é? E esta mesma ficha vai servir para alguma coisa, para supergumentar, se dar lá em casa. Eu, por acaso, também não acreditava quando via as pessoas apostarem. Mas quando eu vim trabalhar, eu fiz uma ficha, na qual entrou três fichas. E eu pude perceber que não é mesmo real. Três dias atrás, no fim de semana, a casa de aposta estava mesmo cheia. Então isso dá para ver que não é uma farsa, é mesmo real. Se estou a ganhar, não tem porquê desistir. Mesmo sem ter o número exato de jovens que recorrem a esta prática, são visíveis as filas de apostadores que correm atrás da sorte para vencer dia após dia. É como qualquer negócio. Há momentos altos e há momentos baixos. Nessa semana estou no meu momento alto. Este jovem que começou a apostar há alguns anos, conta como tudo funciona. O tempo só mesmo que ganha, é só apostar em bem. Apostar nas equipas favoritas que acham que vão ganhar, e aí ganha-se mesmo. Faz mudança quando a aposta é maior. Mas quando esse dinheiro é bocado, serve para alguma coisa, né? Mas é mais quando ganhas um dinheiro mais, avante, é o que dá para resolver quatro coisas. Apesar de ser a maioria, não são apenas os jovens desempregados que recorrem a estas apostas. Quanto mais vencedores, aumenta ainda mais o número de apostadores.